E aí Deus que coisa linda do meu títio, meu deus Meu deus, meu deus Meu deus Gente, eu vim pronunciar sobre as coisas que aconteceram nos últimos dias Eu já queria ter feito isso antes Não consegui porque eu tava chorando bastante, tava muito abalado E eu não queria aparecer dessa forma aqui pra vocês Mas quero dizer pra vocês Que eu vim com Deus no meu coração Como eu sempre tive E de coração aberto pra pedir perdão pro Carlinhos Pro Lucas, pra Emily Pra Yanni E pra todas as pessoas que ficaram chateadas com as coisas que postei Não era o correto a ser feito Não era o correto a ser feito Independente de qualquer coisa Não tô aqui pra apontar o dedo E pra ninguém Não tô aqui pra falar quem tá certo E os momentos que nós vivemos juntos O que ficou de ruim ficou pra trás E o que eu vou guardar comigo É apenas os bons momentos Deus abençoe vocês Que vocês continuem crescendo Que vocês continuem crescendo Levando coisas boas pras pessoas Alegrias pras pessoas E é isso Tchau 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 Tchau